Você falou que o outro era horroroso, minha irmã. E não é? Então o que você entende por bonito? Cristo, pare com essa ideia. Rosânia, você é freira. Nada nessa vida vai me tirar do meu caminho. E depois? Homem é tentação. É perversão. É pecado. Eu tenho nojo de homem. O italianinho que você disse que é horroroso Cheira forte. Como os negros você sentiu? Não. Não deve ter tomado bolinho desde que embarcou na Itália pra vir pra cá. Eu não senti nada. Tem um jeito de coitado. Você percebeu? Não, Rosana, eu não percebi nada. Eu nem olhei pra ele. Então como sabe que ele é horroroso? Porque foi pra ele que eu entreguei o leite pras crianças que eles trouxeram. Como sabe que era ele? Se nem olhou pra cara do pobre. Ele foi o único que eu vi de mais perto. E deve ter sido o mesmo que o papai trouxe pra dentro de casa. Rosana, por favor, para de me amolar com essas perguntas. Eu só queria dizer que ele é lindo. Pega ele pra você. Como o papai fazia com as negrinhas dele. Você tem razão. Ele é horroroso. E que o papai não traga mais pra dentro dessa casa. Duas coisas, filha. Primeiro, vamos providenciar roupas pra você. Não precisa, senhor Francisco. Precisa, sim. E eu não quero te ver vestida que nem as criadas da casa. Você não é uma delas e nem vai ser. O papai tá certo. E depois, vamos arranjar uma professora pra te ensinar direito a língua deste bendito país. Disso eu posso cuidar, papai. Ah, como assim? Eu mesmo posso ser o professor dela. Marco Antônio, Marco Antônio. Mas por que esse interesse agora? Não é o que o irmão faria por uma irmã, meu pai. Ou o senhor não quer que eu a trate assim? Amém. Mas pelo amor de Deus... Fique descansado, papai. Já lhe disse que eu não gosto das italianinhas. A não ser que seja minha irmã adotiva. Meu filho vai ensinar melhor o português, Juliana. E depois minha mulher vai te levar na costureira pra te fazer umas roupas. Seu pai está ficando louco se acha que eu vou levar essa italianinha à minha costureira pra fazer roupas pra ela. Imagina. Não precisa ser nada muito caro, mamãe. E você por que todo esse interesse na infeliz? Não se trata de interesse nenhum. Mas se a senhora não quiser cuidar disso, eu cuido. Ouviu isso, Mariana? Eu vi, madame. Seu filho disse que odeia italianas. Mas não saiu mais de casa desde que essa Juliana chegou aqui. Por isso tenho de botá-la pra fora desta casa antes que seja tarde. E aí? Falou com a tua mãe? Falei, pai. E? Se o senhor me arrumar algum dinheiro, eu mesmo cuidarei de vestir a Juliana. Vá bem, né? Não sabia que ia ser isso. A mamãe nunca vai aceitar a filha do seu amigo aqui em casa, menos que seja como uma criadinha. Mas isso não vai ser nunca aqui dentro, enquanto eu estiver vivo. Andar a fazer umas roupas pra pobreita, me manda a conta que eu pago. Roupas de princesa ou de pré-beia? Nenhuma coisa, nenhuma outra. Roupa de uma moça decente. Que devia estar vestida de luto pela morte dos pais dela. O luto que o senhor parece ter no coração, não é, papai? Não é, pai. A gratidão, filho, é o pior defeito que um homem pode ter. E uma amizade sincera é a coisa mais difícil de se encontrar em esta vida maledita. Como é do seu amigo Julio? Eu não quero falar disso. Cuida da Juliana, com respeito que deve merecer uma irmã. E você está ajudando teu pai a pagar uma dívida que não tem preço. Ajuda aí, eu, a sossegar meu coração, filho. Eu jamais tocarei num só fio dos cabelos dela, meu pai. Pra mim seria como cometer um incesto. Incesto é um pecado mortal. Confie-me. Então, cuide de ela, filho. Eu te agradeço muito. Pode deixar, papai. E aí, mecha que você está ajudando.